Alô você, alô galera que acompanha o meu trabalho Emerson Brasa Music.com.br Sua loja de suas músicas Cavaquinho, seis cordas, me chama No WhatsApp, maciço, linha luxo Esse aqui, maciço, já que quero andar, hein Tentar tirar o sonzinho disso mesmo Aqui, ó O que mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você nem sabe que eu te desejo Mas tá escrito no meu olhar O teu sonho é um paraíso Tentar tirar o son é difícil, hein, rapaz Tem que acostumar, hein Eu te quero só pra mim Como a soma dançando o mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te cobrar É difícil tirar o son, rapaz É a primeira vez que eu tô tocando nesse instrumento aqui Então você que já toca Bandolim tem facilidade de choro Esse aqui é o instrumento ideal pra você Me chama no WhatsApp aí, hein Beleza? Valeu, valeu, rapaziada